Rapaziada, estamos aqui na segunda aula dos meninos aqui. Vamos fazer a faculdade. A continuação, o Lava Maria deles aqui pegou. Fizeram a primeira aula semana passada e hoje está na segunda aula. Vamos ver se eles treinaram ali no São Paulinho ali. São Paulinho é jogo, ó. Policiano, policiano? Tudo policiano aqui, então já tudo certo. Acabar a óssea e fala. Vai lá, vamos lá então? Valendo, hein? Três, quatro. Beleza, beleza? Vá! Passado! Seis! Vídeo! Seis! Vídeo, beleza, 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 beleza!